Os dois irmãos passando, alogenando, né? Alogenando e o outro passando baixo. Mas tá louco, é demais passar baixo. Bom dia, Diego. Eles largam mais ou menos por hora uns... Por hora ali uns duzentos e poucos, trêscentos parques. Bom dia, Alex. Bom dia. Por hora mais ou menos ali, né? Ai, deixa eu passar de novo. Mas é. Bom dia, Bito. Bom dia, hein? Aí, ó. Hoje vamos almoçar fora. Olha, hoje não vamos almoçar em casa. E solta que tá. Solta que tá aí, ó pessoal. Oi, vamos almoçar fora. Não tem, vai passar o crepe, ele estraga tudo. Não tem, o camorça tem que cuidar. E, Mário, quando aí no nosso serviço não deu reclamação, só deu esse, né? Que era o coquiazão, lixou, né? Ele fica assim com a gente. E na verdade, quando tu vai lixar na lixa, ele não pode botar ele... Então, na verdade. Ele assim, né? Tem que botar ele mais de pedido. É, tem que lixar ele meio inclinadinho um pouquinho. Não pode botar dentro. Eu deixo inclinadinho um pouquinho. Quase pronto. Entendeu? Ele está parte dentro. Não lixa a parte de decola. Mas é louco, cara. Vai achando de bola. Fiz um vídeo enorme e perdi o vídeo. Estragou. É que eu gosto mais. E daí na base eu gosto. Ô, Beto, agora deixa eu fazer uma pergunta. Ali passando a nossa perna, ali onde eu trabalhava ali. São os conteneiros, não. Tem, tem, sabe? Tem que fazer um cara ali. Eu fui grande... Que lindeza! Assim, Mário, tá? É merecendo, né? Cara, quem cara, eu morava lá no barretão de casa. É. É, meio gordinho, cara. É, meio gordinho, eu fui lá. Eu morava lá na rua de casa. Eu mostrei no outro vídeo, mas eu não sei se deu pra mim mostrar, pra ver. Como as plantas estão. Tão lindas, lindas. Tão lindas, lindas. Pézinho de pitanga. Pézinho de pitanga. E o pézinho de limão tá carregadinho, ó. Deixa eu mostrar isso aqui pra vocês, ó. Não sei se vocês conseguiram ver. Mangelicão. Ó, que amor. Aqui, ó. Ó, mais dois botão, pessoal, ó. Ó, que lindeza, pessoal. Aqui estão todas florindo, ó. Vai floreir tudo isso aqui, ó. Vai encher de rosa. Vai ficar lindo, lindo, lindo. Ó, que lindeza que tá essas plantinhas aqui escondidas, ó. Até esse tamanhinho de gente aqui, ó. De gente, ó. Até esse tamanhinho, ó. Carregadinho, ó. 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 Ó, esse pezinho aqui, ó. Esse pezinho aqui tá carregado, ó. Ó, pessoal, essa aqui eu tava perdendo, ó. Ó, ó. Consegui, ó. Eu vou, eu vou, eu vou marcar, eu vou ver aqui. Esse pezinho aqui, ó. Essa aqui também, ó. Tá louca. Ele atrapalha bastante no seu serviço, atrapalha muito. Atrapalha muito. Eu nem tô com um milho ponto dois mil. É todo lado, senhor. Mas que eu vou, vou marcar. E se eu conseguir operar a minha visão, tô ali. Porque atrapalha muito o serviço. O serviço, ou, cara, atrapalha o trabalho. Atrapalha muito. 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 ATRA Leah muito. Antwortalha muito. Nota-grima muito. Aí eu deixo com de partes diferentes tiradas. Aqui tá tudo lindo. Não vejo a hora de ver se as flores abertas. Tão cheia. Vamos almoçar fora hoje. O sol tá muito quente. Quente, quente, quente. Meu de aranha aqui, ó. Coisa da aranha por toda parte. Meu coqueirinho. Meu pé de manga. E... Como a carne já tá aqui, tira uma gordinha pra mim, Bita. Uma coquinha aqui, pessoal, de abacaxi. Muito boa. Ui, Tio, que boa. Nossa, pedaço de abacaxi no meio. Um pão. E eu vou tirar um pedacinho de carne pra mim. Eu gosto de comer quentinho assim, quando tá assando. E nós vamos almoçar fora hoje. Então, por enquanto, pessoal, é isso aí. Hoje, eu vou almoçar fora. Lindas, lindas, lindas. Então, por enquanto, pessoal, é isso aí. Aqui tem um. Lá tem outro. Calma aí. Dá um tchau, então. Tchau, pessoal. Fique com Deus. Curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal. Ah, não? Alguém falou em melancia? Joga em cima da mesa aí, ó. Vamos comer. Apareceu as outras ou não? E você, gosta de melancia ou não? Só das cadeiras. Nem que seja. Tá faltando as cadeiras. Tá faltando duas cadeiras. Tá faltando duas cadeiras.